Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está consumado? Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. Servou, servou, chega mais, chega mais. É isso aí, chega aí, chega aí. A pose aí, para a pose aí, é isso aí. O negócio é o seguinte, vamos fazer uma festa, faz uma festa, a festa, que o senhor já liberou a verbo, porque eu sou o verbo. Valeu, chega. O seguinte, eu vou dar a lista para vocês, vocês vão convidar a galera, porque vai falar a festa, moleque. Então vai lá, convida a galera lá, valeu? É isso aí, firmeza então. O negócio é o seguinte, cara, a minha festa vai ser a melhor festa, vai durar por milênios, e milênios, e mais milênios, é isso aí, vai ser muito boa. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ação! Meu Deus, meu pai, meu Deus, que eu trouxe? Seus convidados vão maltratar, alguns até bateram. Eu não acredito, ferro os maus, seja lá, vamos lá, vou convidar todo mundo que está na rua, todas as vezes que forem dignos, vão entrar no meu reino. Vem cá, então vem. Seu braço vai voltar. Não, é isso aí, vamos lá, convidar a galera então, é isso aí. É isso aí. Agora vamos esperar a galera vir. É isso aí. A festa vai ser o máximo, vai ser muito boa. A festa vai ser um barato, vai ter muito mais comida que isso aqui. Isso aqui é só o começo, só a entrada da festa, entendeu? Vai ser muito louco, vai ser muito bom. Vocês vão pirar na festa. Vamos, vamos lá! Alguém, alguém pode comer o contato. Esse é Pedro Pereira, filho do Pegado, esse é meu estandorte. Pegado, o pecado é o nome do meu reino. Vai embora, manda ele embora, céu. Brincadeira, não, é, chega a se atrapalhar de todas as pessoas que andam no meu reino assim, sem pedir. Ah, brincadeira, brincadeira isso. Vamos, tcharam! Só um pouquinho. Marianita Floriponde de Las Mercedes Cruces, nietas de Dios. Neta! Jesusito santo, já está sentada a mi madre? Eu não tenho neta, passa até afora, vá, vá! Brincadeira, até é gente de outros países, de Bracar, quer dizer, o pecado. Não, é brincadeira, não é brincadeira. É muita graça que eu tenho que ter para aturar essas pessoas, né? Só pela minha graça. É meu, é meu, né, cara? Bantorão! Vou entender mais um. Ei, apresentador convidado, Ronald. Eu sou Pierre, né, Ronald. Filho de? Sou filho de Deus, esse aqui é o meu estandorte. Aqui ó, chega aí, chega aí, chega aí junto. Aqui ó. Chegou? Servo bom e fiel, entra no meu gozo eterno. É isso aí, vem curtir a festa aí. Mas todos os que receberam deuses do poder, que serem fitos filhos de Deus. A saber que creram em seu nome. É isso aí, hein. É isso aí. Pô, mas não pegou aquela tela aí. Eu não queria atuar, eu quero ver se é sobrenatural. É bom. Bom, além.